Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Eu te proíbo de levantar desse sofá e também de sair da sua cama. Esquece o controle remoto que o programa de hoje está muito legal. Com certeza você vai se divertir muito. Aliás, diversão hoje em dia está na moda, né? Quem é engraçado, está mandando muito bem, se dá muito bem. E eu sou um cara sem graça, não adianta. Então, para fazer jus a esse meu jeito de sem graça, vou ler piadas sem graça para você para começar o programa. Para que serve o óculos verde? Para ver de perto. Para que serve o óculos vermelho? Para ver melhor. Para que serve o óculos marrom? Para mim essa é a pior de todas. Para ver marrom menos. Chega, pelo amor de Deus. Nasceu sem graça, vai morrer sem graça. É assim mesmo, né? Mas, ó, vai rolar muita coisa legal. Quer ver? Diz aí, Virginia. Ai, que sem graça, Lucas. Mas, enfim, no programa de hoje você vai conferir as loucas frases do Twitter no Falou e Disse e o povo conversando sobre peso ideal no Olho da Rua. Você acha que realmente, se no inverno as pessoas engordam um pouquinho... Um pouquinho... Depende da pessoa, né? Tem gente que acha que não muda muito a sua rotina e tal, mas eu acho que eu sinto um pouquinho mais de fome. Ver o que vai rolar na frequência Estéreo Vale e o sofá em Caça Pava. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser arquiteta e decoradora. Legal. Você gosta de arrumar seu quarto, assim? Gosto. Não, eu gosto de enfeitar, mas de arrumar, não. Não? Você é bagunceira? É. O que é mais bagunçado no seu quarto? É o seu armário ou debaixo da cama? Os dois. E como você quer arrumar a casa dos outros se você arruma nem a sua? Povo protestando no cartão vermelho. O cartão vermelho é quando eu fico no computador e fica alguém atrás de ele na minha tela. E uma conversa com o apresentador e empresário João Dória Júnior. Agora uma pergunta que eu tenho pra fazer. Você faz tempo, cara, só que eu nunca tive coragem. Você já tomou um porre? Não sai daí não e curta o República 1039. Abre a caixa. E a nossa campanha do beijo já tá rolando. República.tvbandivale.com.br Faça que nem a Ellen, que mandou um beijo para o primo Arthur. Olha que beijo gostoso. Também pro Guilherme. E a Isabela, que mandou um beijo para o gato Minhoca. Pois é, eu não vou mandar um beijo para o gato Minhoca, também fica meio estranho, né? Mas fique à vontade e pode mandar sua foto para o república.tvbandivale.com.br Chegou a nossa convidada. Ela teve a coragem de viver durante três meses na frente de milhões de pessoas desconhecidas que agora conhecem muito bem. Fernanda Cardoso, eu vou vim pra... Fica à vontade. Oi. Fica à vontade. Muito bonita, né? Muito bonita. Você pareceu tão tímida, como você teve coragem de se inscrever para o BBB? Não, eu não sou muito... eu sou tímida assim, mas na frente do público, assim, mas com as pessoas que eu conheço eu sou mais à vontade. Sobretida, né? Você vinha pra São José pra estudar o donto, não foi? Foi. Não, não. Eu vim pra São José desde pequena, eu moro aqui. Ah, é? De onde você nasceu? Eu nasci em Macatuba. Aham. Macatuba fica perto de onde? Eu não sei. Macatuba fica perto de Bauru. Ah, tá. Já sei. Já me localizou. O pessoal de Macatuba ficou super feliz que o Faustão colocou Macatuba no mapa, né? Ah, é verdade. Quando eu fui no Faustão, ele falou, vem de Macatuba. O pessoal falou, cara, Macatuba. Falaram Macatuba na televisão. Com certeza. E daí eu vim novinha pra cá e... E esse lance de ser dentista surgiu quando? Na infância também ou não? Sempre que ser dentista. Sempre? Sempre, sempre. Eu tenho duas tias dentistas. Que eu adorava ir no dentista. Você tinha medo? Você já teve cárie ou não? Não, não tive cárie. Ah, por isso então. Vai ter uma cárie pra você ver aqui, que negocinho na sua boca. Você sabe o que que é. É, não. Mas por incrível que pareça, assim, eu era uma criança que adorava ir no dentista e gostava de tudo. Gostava de cheirinho, gostava de ver ela de branco. Gostava de tudo, assim, tudo relacionado ao donto. Eu sempre fui ser dentista, nunca passou outra coisa pra minha cabeça. Você curte internet, Twitter? Curto. Assim, eu sou meio... Como que eu posso dizer? Eu não fico muito no Twitter, assim, o tanto que eu deveria ficar. Você é que nem eu, então. Você tem mais uns... Eu tenho, eu tenho. Mas o pessoal reclama bastante. Pô, Fê sumiu. Daí faz umas duas semanas que eu não entro no Twitter e eu vejo aqueles recadinhos. Ai, a Fê não aparece nunca mais. E falo, meu Deus, eu tenho que entrar lá. Dá uma satisfação pra esse pessoal. É, legal, legal. A gente tem um quadro aqui que chama Falou e Disse. E a gente pega as frases mais loucas do Twitter e a gente vai curtir agora, tá bom? Curte aí. Se você é daqueles que não gosta de ouvir absurdos, tape os ouvidos que começou o Falou e Disse. Arroba EJVGS conclui. Nos Estados Unidos, o gato tem nove vidas. No Brasil, ele só tem sete. Até em crendice popular, o governo cobre imposto. Arroba Roco comenta. O metrô de São Paulo é tão lotado que se você soltar um defunto de pé no trem, é capaz dele descer da estação da Sé e ainda fazer baldeação. Arroba Alexandre Medina diz. Coitado do contorcionista que recebe o mesmo salário, mesmo trabalhando dobrado. Participe você também. Arroba República 1039. Fui. Arroba República 1039 e participe também do Falou e Disse. Só seguir a gente. Qual o seu Twitter? Fala pessoal. Ah, meu Twitter é fefe__oficial. E você está compromissada agora a entrar mais no Twitter para conversar com o pessoal? Vou, gente. Toda vez eu falo, eu vou entrar mais no Twitter. Como você era na faculdade? Você era super dedicada assim ou não era uma coisa boa? Eu era. Era? Super, super dedicada. Eu era daquelas que falavam assim, ó, o pessoal tirava nota boa, falava assim, ó, tirei a mesma nota que a Fernanda. Ah, você vê? Você era uma CDF. Engraçado. Eu tenho uma amiga que é super CDF e ela é Fernanda. É? Ela é super que nem você. Beijos para a Fernanda. Bonitinha assim, sabe? Toda bonita e toda dedicada também. É, eu gostava. Eu, enfim, eu lembro que eu demorei para entrar, fiz três anos de cursinho e eu fiz, na verdade, eu comecei a morar sozinha e entrei no cursinho. Então, tipo, foi, abacalhei um pouco no cursinho, tudo. E daí teve uma hora que eu disse assim, não, vou entrar agora na faculdade. Daí eu entrei e eu estudava muito na faculdade, muito mais do que no cursinho, assim, eram umas coisas, a odontologia nos primeiros anos é muita decoreba, assim, histologia, microbiologia. Mas e aquela parte prática, era no vento? Ah, não, eu sempre gostei. Sério? Nossa. De cortar, assim, ver o sangue? Tudo bem para você? A primeira aula de sutura, nossa, a gente leva uma língua para dar ponto. É, demais. Você deu ponto, né? Demais, baby. Deu ponto na língua do boy. Agora, assim, sabe aquele, como que chama aquela tapadeira, que você, sei lá, como que chama? Máscara. Máscara. Aquela máscara que vocês usam lá, eu pensava que fosse para proteger barba de vocês na pessoa, mas é por causa do cheiro, não é? Ela serve para a gente não respirar, às vezes, porque a gente mexe com alta rotação. Espirra muito, então vem no nosso rosto, a gente não pode respirar. Eu pensei que fosse para o cheiro ruim, aquele fedor, né? Aquilo ajuda também, né? Eu tenho uma amiga que é dentista, ela fala assim, que às vezes tem umas bocas que ela não imagina como as mulheres beijam aquilo, porque os homens são muito porcos, assim, sabe? Tartos, essas coisas bem nojentas, assim. É, então, eu penso nesse pessoal que vai naquelas micaretas que beijam, não sei quantas, mas não sabe o que eles estão beijando. Mas você é neurótica com isso, não, tá assim, tipo, ai, será que tem boca suja a pessoa? Não por beijar, mas para não ser, ah, não, não. Você não pensa, né? Você não analisa, né? Eu, eu, para mim, como dentista, para mim, quanto pior, melhor. Eu adoro aquelas bocas, assim. Você gosta de coisa ruim, assim, para tratar, né? Coragem, né? A gente vai conversar muito mais com o Fernanda sobre o BBB, mas depois do intervalo. Fica aí.